Música E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, vou ensinar a vocês o tutorial de como tá baixando e jogando o jogo Tekken 4 no seu computador galera Um super game que eu já me diverti muito jogando no meu Playstation 12 galera, um jogo muito bom Então, recomendo que vocês joguem e é isso Infelizmente galera, o jogo é especialmente de PC galera, um jogo do Play 2 Então, nós vamos necessitar do programa PC SX2 Que é o emulador que emula jogos de Playstation 2 né, emula o Play 2 no seu computador né galera E é esse aqui galera, eu uso a versão 1.2.1 É uma versãozinha meio antiga galera, mas eu gosto dessa versão mais antiga Essa versão nova aí galera, vocês podem estar testando também né Vai de gosto, mas eu gosto dessa versão mais antiga aqui galera, também E lembrando que tem um computador meio fraquinho galera Eu recomendo que vocês usem essa versão mais nova, que é mais atualizada Tem uns upgrade maior né galera, tem várias opções lá Eu recomendo que você use a versão mais atualizada Eu não vou ensinar a vocês como tá instalando esse programa galera Porque o foco vai ser só no jogo, porque tem vários vídeos no Youtube galera Que eu ensino a baixar, que eu ensino a baixar esse emulador né galera Que é um emulador difícil de baixar, tem vários vídeos no Youtube É só pesquisar aí a versão que vocês quiserem né Ou a versão mais atualizada Mas no meu caso eu uso a versão 1.1.1.2.1 né Então é isso Olha por você ter instalado galera, o PC SX2 tudo certinho As BIOS tudo certo galera Eu vou fazer o seguinte Vocês vão baixar o jogo, o jogo tá pesando, deixa eu ver aqui 1GB, 2GB galera, o jogo tá pesando Não tá muito pesado não E lembrando galera, que você sempre deixa semeando aqui no seu torrent Pra os outros conseguirem baixar galera Tô bem bonzinho, mas sem ficar aquela caição né galera Não ficar baixando lento Deixa sempre semeando galera, pra ajudar outras pessoas a baixar né Então, após você ter feito isso galera, baixado o jogo e deixando semeando tudo certinho Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui galera, na pasta do jogo Vocês vão tá abrindo E aqui dentro galera, como vocês podem ver, vai ter vários arquivos aqui galera Formato WinRAR Então eu vou fazer o seguinte galera Vamos clicar aqui ó No primeiro aqui na área, aqui no campinho aqui de fora galera Vocês vão clicar aqui ó E vou selecionar desse primeiro arquivo WinRAR aqui galera Que vocês estão vendo ó E vão até o último Vou até o último galera, pode soltar Aqui vocês podem ver que tá tudo selecionado Esses dois primeiros aqui não precisa Só esses arquivos compactados aqui ó Vocês vão dar o botão direito aqui galera ó E vou clicar aqui, extrair para Tekken 4 E agora aqui galera, é só aguardar o procedimento Quando eu terminar, vou dar continuidade a tutorial E aqui galera, como vocês podem ver Vai ter dois arquivos ISO galera Aqui no caso galera Vocês vão ver aqui ó galera Como vocês podem ver, vai ter aqui uma ISO Os dois gigas e seiscentos e trinta e cinco megas galera Essa que é a ISO do jogo Essa de baixo tem cinco kbats de peso né galera Não é nada Então o jogo galera, como vocês podem ver É esse daqui de cima Aí, você já pode tá fechando aqui galera E agora vamos pôr emulador né Vocês vão tá abrindo seu emulador galera Depois disso, vou abrir seu emulador né E aqui galera, vocês vão aguardar carregar tudo certinho Mas antes, vamos pra configuração Vocês podem tá configurando aqui galera A parte mais importante é essa De vídeo de ES Configurações do plugin Aqui galera, vocês vão selecionar sua placa de vídeo aqui Aqui vocês vão deixar galera Pode tá deixando o DirectX 9 hardware Que é o melhor né Aqui deixa eu dizer o que tá Aqui galera, se você quiser deixar a resolução nativa do Play 2 Que é a mesma resolução do Play 2 Vocês vão tá marcando essa opção Mas caso vocês não queiram galera Vocês podem tá mexendo aqui em custom Selecionar né E aqui galera, vocês podem tá Caso vocês não queiram aqui galera Vocês podem tá selecionando aqui ó Com a qualidade que você quer do jogo né Pode botar até 4k se você quiser galera Então é isso Pra você que tem um computador Que vai rodar jogos pesados como o God of War Jogos assim galera Eu recomendo que você deixe em 4, 3, 2 Dependendo do seu PC aí galera Se você for fraco, deixe em custom mesmo galera Não mexe em nada Se for um jogo mais levinho Pode deixar até no 5, 6 Mas depende do seu computador galera Aqui vocês podem tá procurando Se vocês quiserem E aqui filho de textura Você pode marcar ou desmarcar Se vocês quiserem Configure aí Aqui galera Vocês podem tá vindo em áudio também Em áudio eu não mexo muito galera Deixo num padrão mesmo Em configuração de controle É muito importante Caso vocês querem jogar controle de play 2 De Xbox ou PS4 galera Vocês podem tá segurando aqui ó Nipede 1 Vocês vão conectar seu controle de play 2 galera No seu computador né E aqui galera Depois de se conectar Vocês vão fazer o seguinte Pra configurar o controle Vocês vão vir aqui em square Que é quadrado né Clica aqui Clica quadrado no controle Cross também mesma coisa Que é o X né Triângulo Aperta triângulo lá Círculo Aperta bolinha Quer dizer círculo Tá é bolinha lá galera No controle Select start R1 R2 R3 L1 UL2 UL3 Aqui é a setinha galera Vocês configuram aqui ó Pra cima pra baixo Esquerda e direita Aqui já é os analógicos né galera Vocês podem tá configurando também Aí tem Dá pra jogar com duas pessoas galera No pé de dois Vocês fazem a mesma coisa Não muda nada Aí é só você salvar E pronto E pra abrir o jogo Vocês vão vir aqui ó CD e DVD Deixa aqui em ISO E vem em seleção de ISO Procurar Vem galera Onde tá a ISO do jogo né Que no meu caso Deixa em nariz de trabalho Vai na pasta do jogo Tec4 Vão abrir Abre essa segunda pasta E vem nessa ISO aqui galera Como eu falei ó A ISO de 2 GB Só selecionar ela E clicar em abrir E agora galera Pra abrir o jogo É só clicar aqui ó Sistema Carregar CD e DVD Completo Eu não vou abrir aqui galera Porque esse gravador não é muito bom Pra gravar jogos emulados Já tem uns test ainda Muito bom não É Então eu não vou tá abrindo aqui Senão não vai adiantar de nada Vai dar bastante lag E não vai dar pra testar E é isso galera Mas como eu não vou abrir o jogo Então eu vou sair Faça aí É só clicar em sistema E sair Pronto Saiu normalmente galera Agora só Se divertir aí galera Com o Super Game E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado galera E até a próxima Ative a notificação E se inscreva E deixa aquele like Fortalece demais Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau